Há 17 anos, o principal trabalho de Gilson no Centro de Valorização da Vida é escutar. Se você ver, boa tarde, fique à vontade, vamos conversar. É nesta pequena sala que ele dedica horas do seu tempo para atender quem quer desabafar. Quem liga não precisa se identificar, o sigilo é levado a sério. Ele precisa apenas ter condições, que você favoreça, disponibiliza uma condição para que ele possa raciocinar, refletir o que está acontecendo na vida dele. Nós facilitamos o desabafo. A outra pessoa é que tem que tomar as suas decisões. Nós acreditamos no potencial da outra pessoa. Só aqui neste posto em Brasília, 70 voluntários atendem 24 horas as pessoas que precisam de apoio. No Brasil, são 2 mil atendentes e 93 postos em 87 cidades. Além do atendimento telefônico, a entidade também presta assistência pessoalmente, via e-mail ou chat. E graças a uma parceria com o Ministério da Saúde, o centro vai oferecer ligação gratuita em oito estados brasileiros, além do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem precisar de apoio pode ligar no 188, que não vai pagar mais nem a tarifa telefônica. Nosso serviço é gratuito. Nós somos cerca de 2 mil voluntários espalhados em 80 postos pelo país. O serviço é totalmente gratuito, mas o pulso telefônico é pago. Então a gente estreou esse piloto, esse programa piloto, junto com o Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, em 2015. E agora a gente já parte para uma nova etapa, com a entrada de mais oito estados, totalizando cerca de 50 milhões de brasileiros. A ampliação faz parte de uma agenda estratégica do governo federal, que tem o objetivo de atingir meta da Organização Mundial da Saúde de redução de 10% das mortes por suicídio até 2020. Nós temos que estar próximo da população. E esse é o sentimento do Ministério da Saúde nesse momento. Estar próximo junto com os estados e municípios e dizendo, dando direcionamento do ponto de vista da ação das suas duas secretarias com os programas de governo que ele tem. Uma parte considerável das mortes por suicídio são relacionadas com a presença de transtornos mentais. Por conta disso, o Ministério da Saúde tem efetivado ações já nos últimos anos e tem intensificado agora no sentido de levar assistência na área de saúde mental e assistência qualificada para essas pessoas.